Lalalalalalalala Vai malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbum Dói malandra Eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Cê aguenta Só te olhar, descer, quicar até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Put these bitches, sit a glass on me See my zipper, put that ass on me Hypnotized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Eu tô louca, bebendo, tô solto, envolvendo Eu tô vendo, não para não Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbu Vai malandra Vai malandra Vai malandra Eita louca, tô brincando com bumbu Baby Esse rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Eita Throw it back on me, is that Make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat Young boss, where the millies at? In favela, where is Liddy at? In the whole Brazilian feeling that Eu tô louca, bebendo, tô solto, envolvendo Eu tô zendo Não para, não Vai, malandra Eita louca, tô brincando com bumbu Vai, malandra Eita louca, tô brincando com bumbu Baby